Hora do WhatsApp aqui, ô Josué, seu frango, olha lá. Ei Nico, boa tarde, sou Adriana de Patinga, bairro Canaã. Hoje é aniversário dessa princesa, a Rebeca, ela faz 17 aninhos. Canta parabéns pra ela, seu programa é mil. Ô Adriana, eu vou cantar o parabéns pra Rebeca com a ajuda do meu amigo Josué. Parabéns a você. Muito bem, o Josué começa em Fá e termina em Lá Maior. Ele sai atravessando a escala. Próxima. Boa tarde Nico, sou de Caratim da Minas Gerais, bairro Santa Cruz. Manda um abraço pros meus netos, Melissa, Júnior, Débora e João Gabriel. Parabéns pelo programa. Ah, manda um alô pra Jéssica Amanda. Aham, deu tempo. Um alô pra Jéssica Amanda. Um beijo pros netos aí. Olá, boa tarde Nico. Você é nota mil. É? Mil. Olha a lua cheia, linda e maravilhosa. O Euler Costa, centro de patiga, falou que ia mandar. Ele falou que ela tava enchendo, né, ô Josué. Aí mandou dela cheia aí, Jairão. Ô, amanhã tem mais. Amanhã tem mais.